Uma coisinha que eu gosto muito do fato de moradia, o Ordinita. O Ordinita, o João, levantou-se, foi um pleco, porque tinha que estar cedo. O Ordinita, o João, levantou-se, foi um pleco, porque tinha que estar cedo, porque tinha que estar cedo. O Ordinita, o João, levantou-se, foi um pleco, porque tinha que estar cedo. O Ordinita, o João, levantou-se, foi um pleco, porque tinha que estar cedo. O Ordinita, o João, levantou-se, foi um pleco, porque tinha que estar cedo. O Ordinita, o João, levantou-se, foi um pleco, porque tinha que estar cedo. O Ordinita, o João, levantou-se, foi um pleco, porque tinha que estar cedo. O Ordinita, o João, levantou-se, foi um pleco, porque tinha que estar cedo, porque tinha que estar cedo. O Ordinita, o João, levantou-se, foi um pleco, porque tinha que estar cedo. O Ordinita, o João, levantou-se, foi um pleco, porque tinha que estar cedo. O Ordinita, o João, levantou-se, foi um pleco, porque tinha que estar cedo, porque tinha que estar cedo. Um pleco, uma palminha para os nossos músicos, e o Rio de Janeiro. Vitor da guitarra, na viola de quatro, Santana, e o meu menino António. Muito obrigada. Nós é que agradecemos ao Estrela, até para o ano, aqui estão os 100 anos de história do nosso Olhanense. Estrela, Estrela, Estrela com 100 anos, nem pensa agora.